Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, Criador do Universo, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho bendito, Senhor que vive, Senhor que reina para todos sempre, Papai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, Te agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado da Tua igreja, cuidado da Tua obra, quero Te louvar, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, nesta campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar, ó Santo de Israel, a Tua igreja está cramando pelo Teu retorno, nós cramamos, meu Pai, vem Jesus, nós amamos a Sua vinda, meu Pai, visite a todos os maranatas, aqueles que realmente querem a Tua vinda, que anseiam, que desejam a Tua vinda, meu Pai, visita, meu Pai, ó Deus, abençoe o Teu povo, Senhor, visite aqueles que estão fracos na fé, desanimados, quantos irmãos estão desanimados, meu Pai, quantos perderam a força, perderam o vigor, não tem força mais, estão tristes, abatidos, desanimados, Pai, tem de misericórdia, Pai, ajude o Teu povo, Senhor, nós cramamos, meu Pai, maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas, civis, militares, eclesiásticas, dá vitória às autoridades, meu Pai, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoe os irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lidiani Peixoto, canal Viva com Deus, Pai, visite cada irmão, fortaleça a fé de cada um, Senhor, o Senhor tem poder para abençoar, para fortalecer o Teu povo, o Senhor está no controle de tudo, Senhor, Tu és maravilhoso, abençoe, meu Pai, os irmãos, ó Pai, que fazem parte, meu Pai, do Projeto Pão em Salvação, abençoe, meu Pai, dá vitória a cada um, Pai, ajude a Tua igreja, Pai, nós cramamos, meu Pai, nós rogamos, meu Pai, maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, Tua igreja crama, estamos aguardando, meu Pai, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus.